A sua música toca aqui De tanto que eu quis Você e minha vida Até hoje não entendo Olho pra nós dois Não compreendo porque Tudo entre nós acabou Será o fim do nosso amor Você com seus mistérios Sempre com Lero Lero Não me deu valor Quando dizia que me amava Seu olhar só me mostrava Indecisão Tempo perdido Hoje estou ferido Vim da nossa relação Eu te amava tanto Estou no meu pronto Cada um no seu canto Chorando sozinho Traição não aceito Siga o teu caminho Tá com raiva de mim Tá, tá, tá Tá querendo o meu fim Sem pensar Que eu fui o cara Que te fiz feliz Só quebrei a cara De tanto que eu quis Você e minha vida É o maior erro Foi te amar demais Enxerga teus defeitos Eu não fui capaz Siga a tua vida Vou viver a minha Pra nós dois acabou É o fim da linha Eu te amava tanto Estou no meu pronto Cada um no seu canto Chorando sozinho Traição não aceito Siga o teu caminho Tá com raiva de mim Tá, tá, tá Tá querendo o meu fim Sem pensar Que eu fui o cara Que te fiz feliz Só quebrei a cara De tanto que eu quis Você e minha vida Meu maior erro Foi te amar demais Enxerga teus defeitos Eu não fui capaz Siga a tua vida Eu vou viver a minha Pra nós dois acabou É o fim da linha Tá com raiva de mim Tá, tá, tá Tá querendo o meu fim Sem pensar Que eu fui o cara Que te fiz feliz Só quebrei a cara De tanto que eu quis Você e minha vida Meu maior erro Foi te amar demais Enxerga teus defeitos Eu não fui capaz Siga a tua vida Eu vou viver a minha Pra nós dois acabou É o fim da linha Legal Legal Tá aí Velasco e tal Tudo bem? Tudo bem, Nerivan Você é natural de onde? Eu sou de Orobó, Pernambuco Você é pernambucano? Sou pernambucano Inclusive, mandar um beijo Pra Orobó Estive lá Semana passada Estive em Garanhuns Caruaru Recife Sou de Bizerro Opa, passei na sua cidade Oh, legal Boa imagem Quem quiser contratar você Qual é o telefone? O telefone é da TLN Produções 011-983-54-8764 É... Luna Alves Que é a minha Assessora e empresária Obrigado, viu? Obrigado, gente Vamos ver a paz Velasco e Brown Do Festa Popular Deixa eu dar um recadinho Rapidinho, vai